Depois de um atentado a tiros na cidade de Antônio Dias, entre os materiais apreendidos pela polícia estão arma de fogo, essa que aparece aí, e até uma câmera de segurança, né? É, deixa eu ver o que o Marcos tem sobre essa informação. Foi lá em Antônio Dias, né Marcos? Exatamente, Nico. A polícia militar recebeu denúncia anônima, Nico, de que um homem, ele estaria circulando por Antônio Dias em um carro, estaria armado tanto com um revólver quanto também com uma pistola. E estava na companhia de dois indivíduos. E esses suspeitos, eles estavam circulando por Antônio Dias com o objetivo de atacar dois irmãos por conta de um conflito. A polícia então foi atrás desse carro e assim que avistou esse veículo por Antônio Dias, tentou parar esse veículo, porém o condutor, ele desobedeceu e assim ele entrou em alta velocidade por ruas do município, colocando risco, né, a vida de pedestres que circulavam por aquela região de Antônio Dias. Esse carro, ele foi encontrado abandonado depois de circular por Antônio Dias em uma área de Matagal. A polícia foi atrás, encontrou lá os suspeitos que fugiram, dois deles com a idade de 21 e 28 anos, acabaram se entregando após PM e suspeitos entrarem em troca de tiros ali naquela região do Matagal. O condutor do carro, ele fugiu, Nico, e até o momento ele não foi localizado. Durante toda esta ação, a polícia militar conseguiu apreender essa arma, né, que é uma garruxa, perdão, é uma pistola que estava com um desses suspeitos e também uma câmera de segurança que pertence um desses suspeitos nesta ação que aconteceu em Antônio Dias. Portanto, dois já foram presos, um de 21 e também de 28 anos, foram conduzidos para a primeira Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Patinga e o condutor deste carro, que colocou em risco a vida de pedestres em Antônio Dias, por enquanto ele está foragido. Eu volto com você, Nico. Será encontrado, Marcos, será encontrado. Não demora, quem tiver informação, passar por 181, diz que denúncia, ou 190, o número da polícia, né. É tanta arma envolvida nas ocorrências, né, Marcos? Daqui a pouco você está chamando a pistola de garruxa, garruxa de pistola, é assim mesmo. Porque tinha uma ocorrência anterior que ele trouxe, tinha uma garruxa realmente, né, que foi no outro caso de violência doméstica, né, mas ali realmente ele corrigiu a tempo, é uma pistola, né. É, que coisa, né, Marcos? Como é que pode, né, o povo... Ah, o pessoal perdeu o temor, perdeu o medo, perdeu o brilho, perdeu, foi tudo. É, eu não sei não, hein. É?